Eu sou Luisa Gerloff Sonza, tenho 20 anos, atualmente moro em São Paulo e sou cantora. Comecei a cantar com 7 anos de idade, numa banda de casamentos, trabalhei por 10 anos nessa banda. Depois dessa banda comecei a fazer cover e dos covers fui pra música autoral. Tô aí até hoje e agora tô na autêntica. Sobre ser cantora, eu queria, mas o sonho era sempre muito distante, assim. Eu lembro até hoje os rostos que riram de mim. Eu não sinto mágoa, mas tem muitos hoje que são muito meus fãs, entendeu? Eu mostrei pras pessoas que é possível, sabe? Talvez as pessoas riam porque também achavam que os seus próprios sonhos estavam distantes. Sabia que eu tinha que passar por algumas etapas se eu quisesse conquistar meu sonho. Então por isso eu entrei na banda e permaneci lá até começar o cover. Acho que quando eu senti a virada mesmo de chave foi a partir de ir devagarinho que realmente eu vi que tipo, não, a galera entendeu que eu sou uma artista e não só, sei lá, uma menina que faz cover, sabe? Quando você conquista aquilo que você tanto sonhou, acho que a ficha nunca cai. Eu sempre falo, acho que minha ficha vai cair quando eu tiver uns 70 anos.